Pra vereador, doutor Jair Sampaio, 70 mil, a cara nova na política Estou com você, doutor Jair Sampaio é nosso amigo Esse tem trabalho, o povo todo está contigo 70 mil, chegou a hora de votar Você merece vencer, pra vereador Está junto com o povo, todo mundo aprovou Muitos trabalhos eu sei que você vai fazer Quer saber, meu voto é em você Doutor Jair Sampaio, vamos todos eleger Agora é 70 mil, pra vereador Esse tem trabalho, o povo aprovou Doutor Jair Sampaio merece essa cadeira Agora é 70 mil, pra vereador Esse tem trabalho, o povo aprovou Doutor Jair Sampaio merece essa cadeira É 70 mil eleito Doutor Jair Sampaio, é 70 mil O nosso vereador, a cara nova na política